Música Lada, 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 nerds! Bem-vindos a San Diego Comic Con 2024! Eu sou uma vaca! Música Música Olha só, a gente vem aqui na Comic Con faz 10 anos. Caraca! E... Não é 10 anos, é menos. Eu tenho 8 anos. 14 e eu tenho 24. 8 anos, você tem 7. Caraca, tá bom. Agora eu tô... O cara que fala que os números não significam nada. É uma na mais de experiência. É uma na mais de experiência. Mas, esse é o primeiro ano do load aqui, cara. Eu não vejo a hora de eu falar que eu tô completando 10. É, então... Quando você completar 10, você já tá bem cansado. Você já tá sem porra. Ah, eu vou estar com 42. Exatamente! Caraca! Olha aí! É isso aí! Hoje... É a magia, né? Você tá em tudo. Exato, a parada aqui de San Diego é porque, como o centro de convenção que tá ali, ele fica bem no centro da cidade, toda a cidade fica assim, né? Abraça, né? Abraça a Comic Con. E aí tem, tipo, a né, de poder ali. A gente tá no Gaslamp Quarter, que é a parte velha da cidade, que é o buchista, restaurante, monte de loja, monte de ativação. As paradas acontecem lá dentro e acontece aqui fora tudo em volta também, entendeu? Caraca, cara! Normalmente acontece mais aqui fora porque os caras não querem pagar lá dentro. A gente veio aqui antes de existir a CCXP. Então a gente tinha uma referência daqui, que era o sonho de todo nerd. Só que a CCXP, ela não fica pra trás. Então eu tô muito curioso. Pra ver com... Pra ver com a sua ótica, que foi primeiro na CCXP inúmeras vezes. É, desde a primeira. E agora você vai olhar aqui. Então eu tô muito curioso pra ver qual vai ser a diferença. Vamos lá! Vamos que a gente vai sessoroniar o loja aqui. Sessoroniar! 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 Puta que mal! Um barulho, um barulho! Olha aí a primeira ticada do Badge do Loja! Eita! Comic Con! Marvel Jesus! Aí, ó! Marvel Jesus! Ó o chinelinho dele! Hey, Marvel Jesus, please, help us! Help us! Help us! Muito bom! Muito bom! Aí! Uh! Nice! Caraca, ganhou um... Você ganhou um prêmio abençoado! A cara metade! A cara metade! A cara metade! Ele tá com a outra! Ele tá com a outra! Você! Ele escolheu você, Azaghal! I'm so proud of you! Você! Eu acredito! Eu acredito! Olha! A sua devoção é verdadeira! É pra comungar? Caraca! Olha o tamanho do stand! Eu sei que vocês não acompanham tanto o anime assim, né? Olha o tamanho desse stand de Demon Slayer já do Kimetsu no Yaiba! Azaghal Tour! Ele já entrou na parte do anime! Eu sei! Eu tô de pra rede! Pra ganar o cara! Exato! Servir bem para servir sempre! Exatamente! 50 dólares? Olha aí! 50 dólares? É assim que começa! É assim que começa! Bem-vindo ao Clube Lodge! Não, mas é 50 dólares! Aí, ó! É isso aqui! Ele até olhou pra Thaís! Ele até olhou pra Thaís! Ele até olhou pra Thaís! Aí, ó! Vem aqui Thaís! Tá 50 dólares! 50 dólares! É tipo 50 reais! É! É tipo... Não pode converter! Não dá pra converter! É isso! Eu imaginei 50 reais! Porque eu falei... Tá muito bonito! Aqui! Onde você encontra essa? Nós estamos vendidos até hoje! Ah, ok! E nós estamos restockando amanhã! Ok! Isso é bom! Isso é bom! Não, não! Acabou hoje! Amanhã tem mais! Amanhã tem mais! Mas quando acaba é bom! Porque a gente... Não é a gente! É o universo! Você já não gasta na entrada! Mal em três já ia gastar 50 dólares! Amanhã é outro dia! Outro rolê! Aqui começa a parte de artistas! E é onde... E aí tem vários tipos de estandes diferentes de artistas! Tem umas paradas malucas aqui, ó! Quer ver, ó! 1.200 dólares! Ah, original, né! Caramba! Esse corredor é o da loucura! Nossa! Mas aqui é só... Nossa! Aqui é uma grana! Porque é só os originais! É! Original mesmo, ó! Aqui é a heritage! Ó! Ó! Pra quem tá vendo e não manja! Isso daqui é a capa original, né! Que o ilustrador faz na folha! Pra depois escanear e passar pra fazer as menorzinhas, né! Então tudo aqui são páginas originais dos ilustradores, né! Ó! Do V de Vingança! Aí, ó! Uma página original! Vamos naquelas pastas, que as pastas tem preço! As pastas! Mas aqui aí vai por artista! Ó! O Jay Lee aqui já! O Jay Lee que tá aí, hein! Ó o Jay Lee! Aí é loucura! 12 mil! Nossa! E é 30 dólares, né! Não pode converter! É 30 dólares, não! 30 mil dólares! Holy Moses! That is much too much money! Tem umas legais aqui que a gente tinha visto ontem, que era o lápis e a arte final! Você pode escolher tanto... As duas! Você leva as duas! Leva o lápis original e a arte finalizada! Ah! Essa aqui tá barata! 900 reais! Porque não terminou? Tá 900 reais! Faltou aqui, ó! Ele não fez esse desenho! É pra você fazer! Você compra e você faz o seu aqui, ó! Vamos fazer umas nuvenzinhas aqui! Caraca! Pô! Mas é muito massa isso aqui, hein! É foda que no Brasil, eu acho que poucas pessoas tem essa cultura, né! De comprar a página original, capa, pra moldurar e deixar... Porque é uma obra de arte também, né! Aí vocês vão me... Olha! Olha o nervoso! Olha o nervoso! É um gajo muito! Era isso que a gente fez! É... Porque, mano, é muito bom você colocar em casa uma dessas, cara! Eu também acho! E aqui ainda tem CGC! Eu nem quero ver as CGC! Que é aquelas que vai embaladinha vaga e tal com nota! Olha aí! Olha aí! Vai colando com a Azaghal mesmo! Esse bichinho morde mesmo! Cola com a Azaghal mesmo! Meu Deus do céu! Renato! Eu? Eu? Aqui estamos aqui na Iron Roy! Iron Iron! Renato, conta pra gente como que tá sendo agora a receptividade... Agora passaram alguns dias já de Comic Con! O que que os gringos estão achando do Ozob? Porque o Ozob vai ser um lançamento global! Então os gringos tem que saber também! É... O Ozob, ele é muito famoso no Brasil mesmo! Aqui ele tá começando a história dele! E a gente trouxe uma comic exclusiva pra feira! Caraca! Que maneiro, mano! O quadrinho do Ozob que conta o início do livro Protocolo Molotov e que é a primeira missão do Board Game! E aí a partir do quadrinho que o Fabio Yabu escreveu... adaptou muito bem pros quadrinhos... A gente tá trazendo o pessoal pra conhecer todo o universo e o jogo do Ozob, a Cyberpunk Board Game! E a receptividade eu acho que não podia ser melhor! Agora olha só! Porque assim... Primeiro chama atenção aqui nesse totem... Mas aqui atrás... Vem aqui ó! Temos a primeira missão do jogo! E aí Renato, você tá explicando mais ou menos a dinâmica, como é que funciona... Os heróis, os vilões... O push your luck de você abrir as cartas... E aí, a galera tá entendendo bem? Tá entendendo muito bem! Porque aqui não é o perfil de galera de Board Game, necessariamente! Isso! Mais quadrinhos aqui! Bem mais quadrinhos! Acho que o quadrinho foi uma escolha muito acertada de como apresentar o universo pras pessoas! Aham! E aí fica muito mais fácil de apresentar o jogo pra galera! Totalmente positivo! Muito positivo! Melhor do que eu imaginava! E eles tão conhecendo o Ozob? A galera tá sabendo o Ozob do Cyberpunk 2077? Então! Por incrível que pareça! O que que eles falam? O último que teve aqui ele falou assim... Eu vou ter que perguntar! Eu não conheço esse personagem! Ele tava no Cyberpunk 2077! Que maneiro! Caraca! Muita gente lembra sim dele, do Cyberpunk 2077! Nossa! Muito brabo hein mano! Pô! Parabéns hein mano! É! Lançamento internacional hein! A gente tem um quadrinho na San Diego Comic Con! Caraca mano! Compre aí irmão! Compre aí! Compre aí! Compre aí! Compre aí! Compre aí! Pô! Não vai em nada! Comence o jogador ele aí! Não! se ele comprou a revista igual. Hum, não, mas ele quer contar a história, quer marcar o coração do artista. JADO PRA CA- Eu lembro que o ano passado, aqui na Hallmark, o efeito de Natal mais chato é aquele do Han Solo sendo congelado. Impossível comprar. Impossível, é, tá sempre esgotado. Agora, a novidade é... Olha aí, aqui na Estrela da Morte, cara. Uuuuh, peraí, é a X-Wing do Luke. Pô, mas é que é um negócio de botar na árvore. Nossa, mas é grande isso aí. É pra botar na árvore isso aqui, ó? É. Caraca, vai ter que ser a árvore. Filma a rua, tem que ser a árvore que não é tua. Tem que ser a árvore de Natal, maluco. O que é que é que é que é de Natal, maluco? O que é que é que é que é de Natal, maluco? Uuuuh. Uuuuh. O Darth Vader atirando o Luke, aí ele tem que atirar uma ponta... Nossa, ele vai sozinho. É integrado. É integrado. Uuuuh. Shut up and take my money. Peraí que eu vou fazer aqui na filmagem. Nossa, muconeira. Força strong. Carre, o Luke, a gente me perda. Hahaha. Hahahaha. Peraí, eu não sou cena essa, né, maluco? Cara, tá fazendo os efeitos práticos tudo na mão ali. Caralho, que foda. Hahahaha. Acertou o R2. Hahahaha. 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 A gente tá assistindo. Hahahaha. 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 O compactador de lixo. Hahahaha. 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 A cena do compactador. Hahahaha. Hahahaha. Nossa, que animal. Mas tá à venda? Eu posso comprar? Aqui ó. 70 dólares. Lá vai ele, lá vai ele. pô gente, comp o compiador de lixo? Hum hum hum. Aaaaaaa. R tener un advisingo. E o cara, proibiram a parede, né? Na arvore de natal, estante. Esse aqui o ano está no quintal, na árvore do quintal. Hahahaha. No arvore do quintal. Isso aqui né natal não, isso aqui é o ano inteiro. Holul, chrome, ou qual é a primeira chuva e vai foder isso aí, cara? O que você acha, gente? Hahahaha. Hahahaha. Esse é um story than me. Hahahaha. 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 Olha o Mandalorian comprando enfeitinho já para o natal dele. E pode ser, literalmente, o Petro Pascal, porque... Hahahaha. Você sabe, isso é o caminho, isso é o Kamehameha. Tudo é tão alto, sempre. Olha onde a gente tá. Isso aqui é o cantinho do Star Wars. E esse ano, Azagal? Ele é esse cara que não gosta mais de Star Wars. Lá vai, lá vai. Só vai das coisas velhas, é isso? É Acolite. Deus me livre. Olha aí. Olha os lightsaber aí do Acolite. Ah, tem The Stranger nessa série também? É tudo, agora tem um The Stranger. Tem outros ali do outro lado. Eu quero perguntar uma coisa aqui. Esse aqui é o vilão. Entre aspas. E ele é o que? O Jedi que ri? Mas é maneiro o design dele, não? Não, o design é maneiro, cara. É bem intimidador e tal. E aí os caras estragaram até esse design maneiro do Jedi que ri? Não. O pessoal que trabalha fazendo o concepto é foda. É sim. O nome da série é roteiro, atuação e direção. É terrível. Vai tomar no cu. Vamos lá que esta hora já ganhou atenção demais da vez. Já, já, já. Não tá merecendo. Quando voltar a Andor 2 a gente conversa. Se liga aqui, olha que maneiro essa do Gordo e Madro. O Gordo e Madro? Caraca, que maneiro. Que branco. Aqui o Drácula. Será que ele vem com o caixão? Caraca. Sim, sim. Que maneiro. O Drácula, é. Que coisa feliz. Ó o Nosferato também. Tá legal aqui, hein? Porra. E esse aqui é do Twin Peaks? Não era Palmer. Meu Deus, já. Meu Deus. Gente do céu. Caraca. Caraca. E aí o nosso Pot Trades aí do Twin Peaks. Pot Trades original. Agora aqui tem os maneiríssimos, ó. Noooo. Que bonito, hein? Isso é bonito demais. Esse tá animal com o tatu levantadinho, ó. Tá vendo? Ah, caralho. Peraí, deixa eu ver esse pé no peito, como é que tá. Olha a pele em volta do pé. Caraca, maluco. Mas acho que não tá vendendo ainda. Caraca, muito foda. Pre-order starting now. Iiii. Pre-order starting now. É, é, é. Ah, não é pra voltar na parede, né? Olha esse aqui também. Mas o que me chamou a atenção foi primeiro esse aqui, cara. Porque esse filme é tão foda, cara. Jack Lemmon e Walter Matthau, cara. Que eles moram juntos, lembra? Que eles se separam e vão morar juntos. Você quer dizer que agora eu tenho que chamar você se eu estou vindo tarde tarde para o diner? Não qualquer diner. Caraca, muito bom. Eles estavam novinhos ali. Cara, esses caras eram gênios. Mas olha, vai subindo devagarinho. Olha que parada inacritificável. Jerry Lewis, professor aloprado. Espetoclusor. Puta que pariu, cara. Que foda. Duas versões do Espetoclusor. Puta animal. Muito bom. Caraca, o carro do bandido. Bandido! Caraca, cast if you can. Olha aí o boy training. Olha essa peça, gente, na moral. É um busto, mas... Olha a base. Pô, olha aqui atrás. Nossa! E é couro mesmo? Ó, é couro mesmo, ó. Couro, cara. A jaquetinha mesmo, ó. Vai ter que hidratar a estátua. Tem que hidratar, senão ele vai descascar. Não vai exortar. Esse cara não tem o tamanho do ar, ele nem fudendo. O quê? Vem você aqui, Lowdy. Entra aqui, ó. Aí, ó. Aonde? Aonde? Não é, não é o ar. Meu tamanho. Com esse ombrinho? Sorry. Caraca, Lowdy, que gelagem. Quero comparar com o teu ombro. Peitoral também. Na moral. Come with me if you want to live. It's okay, mom. He's here to hell. It's okay. Oh, my God. He's immutely recorded. Ele pediu a selfie e não comprou nada. Ai, que filha da mãe, cara. Você que é artista, Matéri. Cara, irrita isso. Essa é a coisa mais irritante, o cara te parar na mesa por 10 minutos, fala que adora o seu trabalho, não leva picas nenhuma. É, vamos ver lá. O cara tá com a revista na mão, vamos ver se vai sair. Vai com essa aí? Vamos ver. Acho que ele vai comprar, acho que ele vai comprar. Vai? Ah, ufa! Caramba, o cara falou, deve fazer minha vez. Eu acho que vai, eu acho que vai. Tô na expectativa aqui. Agora o cara tá falando, o cara engajou. Engajou. O cara pagou 350 dólares por essa mesa. Aham. O objetivo dele é fazer dinheiro com a mesa. Não, claro. Ele tá aqui pra fazer amigo. Sim, o Jovem Nerd tá fazendo todo esse drama todo e ele ainda não comprou nada. Se ele fosse fã mesmo, ele ficava mesmo, cara. Ele não pegou. Agora vai pegar a colher original. Não pegou. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Claudio, eu sei que você não é um cara do RPG, jogou RPG poucas vezes, né? Sim. Mas uma regra é muito importante no mundo do RPG. Dados nunca são demais. Quanto mais, melhor. E aí a gente tem uma tradição aqui. Tem que modificar tudo, né? A nossa tradição é, tem que, ó. Espera aí, ó. Vamos lá, exato. Sinta, sinta esse momento. Caraca. Bota sua mente no presente. Sente a energia do RPG. Sente a energia do RPG. Exato, a energia do RPG. O que do RPG? Nossa. Aí vira a mão assim agora e aí levanta. Ergue. Olha. Agora vai balançando. Vamos ver o que vai sobrar. Tem que deixar. D6. Ih, tem um... Espera aí, tem um D4. Ah, foi o D6. Toma. Não, tô em dois. Ah, tem um D4. Mas aí é roubado porque eu vou poder abrir o dedo do que eu não quero, né? Não, vou jogar com os dois então, Silvio. Os dois ficaram com medo. É. Um e dois. Três. Minha sorte tá ruim. É, a energia do RPG não compactou tanto. Agora pra terminar a tradição. Ah, o alquim gel, olha aí. Muito importante. Muito importante. Um cara muito esquisito andando aqui. Ah, olha aí. Vem um artista. Deixa eu falar aqui. Olha aí, ó. Apareceu. Tem umas fadas assim, uns prints assim. Tu acha um print maneiro que tu leva enrolado no tubo assim e depois manda emoldurar. Aí depois não tem mais parede e aí você tem problema. Fica igual um Azaghal no teto. Alô. Esse cara aqui que tá atrás de mim nesse stand aqui. O Ryan Miner, que ele é o diretor de arte da Marvel, do MCU. Ele que defendeu a ideia dos olhos do Homem-Aranha do Tom Holland. Nosso querido Tom Holland. Ele que defendeu a parada dos olhos abrirem e fecharem, sabe? Ele que quando fez o concept falou, não acho que vai ficar maneiro e tal. E aí foi pro filme. Ele é o cara que faz os conceptos originais. Pô, muito legal, né? Que aqui você consegue ver os artistas de perto assim. Isso é uma fada bem legal. Olha o Jeff Lowe que a gente encontrou na noite passada ali. Ele fez a trilogia das cores, né? Que é o Capitão América branco, Hulk cinza e Homem-Aranha azul. E aqui tá Humberto Ramos, né? Humberto Ramos, olha aí. Desenhista do Homem-Aranha. E aqui tem o CGC dele. 100 dólares. Tem que ver se passa na alfândega, né? O que eu tô aqui é que eu tô proibido, proibido, de comprar arte, print ou tela ou papel... Pra parede. Pra pendurar. No quadro. Tô proibido. E eu já comprei. Baby, you're a rich man. Baby, you're a rich man. Baby, you're a rich man. Thank you. Nice to meet you. Thank you, you too. Olha aí o menino louco. Muito bom. Mas depois eu vou comprar e que eu tenho que levar uns autógrafos, né? Tem que comprar. Tem que comprar, tem que comprar. A Tere falou que tem que comprar. Tem que comprar. Primeiro compra, depois faz os espinhos. Cara, ele tá contando história, mostrando no livro, tá interagindo. Agora tem dois caras já. O Jovem Nerd e mais um. E não compra nada. Não compra nada. É inacreditável. É tipo empata foda, né? É empata... Literalmente empata foda de evento, cara. Eu tô com dódo, cara. Eu sigo. Acho que vai levar. Acho que vai. Agora vai. Aí, Jovem Nerd. Ó, que meia língua. Olha lá. Mas demorou. Demorou. Quanto tempo ficou? Uns 15 minutos aqui. Levou. Abriu. Aê! 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 Caralho, cara! Olha aí, Matério! Comprou! Essa pão... Artista, desculpa, eu fiz sete minutos de discurso até comprar a parada. Tartaruganismo na Codex. Olha, caraca, que maluquice. Ninguém falou que eu não posso comprar livro, não é verdade? Não é na parede, né, que bota? Não vai, não tem como colocar na parede. Olha que legal, é os concepts dos brinquedos originais da tartaruga. Música Uma na capa, né? Não é IA, tá vendo? Isso aqui é uma pessoa pintor. Quando a gente fala que IA é uma beleza, IA faz a parada que... O que a IA entrega é o output, é o resultado, certo? E arte não é só sobre o resultado, arte é sobre o processo. Sobre o processo de aprendizado, sobre o processo de interpretação do mundo ao seu redor, de como você imprime isso na sua arte, no seu estilo, etc. Então a arte não é sobre o que resulta. A animação não é sobre o processo da animação estar pronta. É sobre o processo de fazer animação e porque é tão trabalhoso e foda, a gente admira a arte por tudo isso. Não é só pelo resultado, né? Exato. Final da arte, né? Porque acelera o processo, mas às vezes não te entrega aquela... Não te entrega a emoção. Porque não tem emoção. É só um dado que estão sendo lá misturados e... E pegando de outros artistas que tiveram essas ideias. Exatamente, né? Então... Ele já gastou ali, já? Já está gastando ali. Já está gastando ali. Enquanto isso, quando a gente está falando sobre arte, o Deito está fazendo o que ele faz melhor, que é gastar. Olha aí, olha aí, olha aí. Investindo no artista. Investindo no artista. Investindo no artista. Isso aí. Investindo no artista. Essa é uma outra grande diferença que tem daqui para o Brasil. O artista Alley, como a gente entende, que é uma mesinha e tal, aqui é muito menor. Aí, aqui é artista Alley peur Stockholm. Nossa, fica nesse pedacinho aqui, né? E ele fica bem no final do evento, né? É, Ricardo. Cada vez que um artista diz, éch, ou morre, eles encontram na mesa. Eles vão ali embaixo. A parte do Funko cresce um pouquinho mais pra cair. Caraca, cara. A primeira mesa, a número 1 do Artificial era do Rob Liefeld. Ah, era? Caraca. Era a A1. Tem uma história que eu quase dei um calote no Rob Liefeld. Eu comprei uma print pra um cara do Brasil. Daí após tirar foto, tiramos foto tudo e fui embora. Esqueci de pagar ele. Daí eu voltei e na época todo mundo zoava ele, né? Daí eu voltei pra falar, hey Rob, excuse me. Daí ele, what? Bem pouco assim. Daí eu falei, I forgot to pay you. Daí ele arregalou o olho assim. Oh, oh. Thanks, buddy. Thanks for your honesty. Thanks for your honesty. E aí ontem tu foi tirar foto com o cara na rua. É verdade. E ele lembrou de você. Claro. Apesar da honestidade, se tivesse dado calotes, talvez ele lembrasse. Olha só. Fica liçando. Eu devia estar na minha mesa, né? Porra, mas até ele tá maluco. Pois é. Eu devia estar no primeiro, né? Você tá aqui fazendo... A mesa de matéria é o ingresso dele. Ele paga a mesa pra poder vir pra cá, é isso? Ô, Lode, vamos levar a matéria na mesa dele e deixar o rapaz trabalhar. Bob! Bob! Happy little accidents! O cara que fez a infame, a infame cena. O Gambit montando, eu vou ver ele. Aí, o Azaghal não perdoa, Azaghal. Foda-se, tem que levar isso daí. Aí é um desafeto, Azaghal. O que você pode falar pra ele agora? Pode falar na cara Azaghal. Ó, eu não vou fazer isso com a cara. Do nada eu vou falar, você pensa a merda. Ele fala, eu só trabalho aqui. O cara pediu pra desenhar, eu desenhei. A ideia era essa. Caraca, Matério, o que você tá fazendo? Mas o cara é foda, hein? Mas o artista é minimalista. O cara é o artista mais minimalista do mundo. O cara deixa um cartão, um pôster e é isso. Nada. Matério, vai trabalhar. Afastamento do Sr. K. Bota um cara de terno. É, bota um cara de 10, exatamente. Eu vou demitir ele, ele vai botar aqui. Filha da mãe. Vai, vai, vai trabalhar, vai trabalhar, Matério. Valeu, valeu, Matério. Olha isso, cara. Ai, ai, nossa. Aqui a gente tava falando que as capas se completam. É, dá uma puta. É. Muito bom. E é o Wolverine com o uniforme marrom, hein? É, é o melhor. Uniformezinho marrom. Aí, já arrapou, já arrapou a fileira. Agora é foda porque dava pra botar ela assim e fazer um quadro, né? É, pôr na moldura. Ah, tá proibido. Mas é revista. Não tem parede. Eu tô comprando revista, não tô comprando quadro. Eu tô comprando revista. Depois vai virar um quadro, né? Ah, isso só Deus sabe. Puta, mas isso é muito clássico, cara. Qual cor tá melhor? Olha, olha aí o profissional. A capa é variável, mas essa cor combina aqui. Ah, essa aqui. E o letreiro do X-Men também, né? É. Porque o letreiro desse daqui é outro. Não, essa aqui é a capa que combina aqui, ó. É. Que vai combinar aqui, né? Eu acho que eu tinha essa aqui. Ah, não, mas a do Magneto tem pedra. É, é pedra. Que nem essa aqui, que é pedregoso aqui, ó. X-Men. É, aí tem que ver. Eu vou levar as duas. Não tem erro. Porra. Não tem erro. Depois a gente vê isso. É R$10. 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 Ótimo. Oh, meu Deus. R$10. 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 Que é good, nós não have. Caraca, olha esses postes, cara. Com esses cromados. Olha os cromados. Olha os cromados, cara. Olha o dourado. Olha esse do Godzilla, cara. E animado. Nossa, que foda, hein? Nossa, olha isso aqui do De Volta do Futuro. Caraca. O Terminator ali, muito foda também. Nossa, que nervoso. Só que eu tô proibido. 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 Não pode comprar. Clout. A gente sabe que você é muito fã. Lá vem. Então a gente não podia deixar de trazer você aqui. Na igreja. Vou conhecer aqui, ó. O irmão, o cara que faz... Provavelmente você já viu. Ele faz as artes dos panfletes do Mãe de Jeová. Porra, porra! Meu Alex Ross. Olha aí. Como é que você vai criticar isso, cara? Você tem cara de pau? Olha aí. Foda-se. Olha esse super-homem. É legal. Ó, o reino da manhã aí, né? Porra, cara. Ó, a tia ali tirando a foto, ó. Feliz com a arte da Alex Ross. O Alex Ross podia fazer aquelas asas de anjo pras pessoas virem e sentirem a foto, assim. I'm sorry. Sorry! Essa capa aqui é a versão do J. Lee, né? Que era em três edições, assim. Aí você juntava e fazia. Isso era muito maneiro. E aí o Alex Ross foi e copiou. Ele tá vendendo aí. Vez a versão dele pra vender. Não é cópia, é releitura, gente. Aqui, ó. Tá só a assinatura dele aqui. Pô, essa é fodona, cara. Essa é muito foda, hein, mano? Os caras haters de Alex Ross, chega aqui e afina. Não tem como. Não gosta? É bonito, é bonito. Os caras, quando chegam na frente, é que nem o Azaghal afina. Você fica com vontade, né? Você olha e fala, pô, uma dessa em casa. É. Ela em casa. Ela em casa. Beleza. O complicado é você converter, né? Não converte. Não, me vem com esse negócio de converter. Eu converte e eu se diverte. É. Você vai converter, mano, tipo, pô, você olha e fala, pô, cem. Cem realdo. Dá pra levar uns quatro desses daqui, né? Dá, é? Dá pra levar só um, que é igual a cem reais. Há, 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 há. Hoje o tempo que a gente era dono do Jovem Nerd, a gente comprava tudo pra empresa. É, era pra enfeitar a empresa. Aí montava tudo lá. Agora a dona Luiza não vai aceitar isso. Ah, mas o lado bom é que a Magalu tem um monte de loja. Você pode comprar e deixar perto das... É pras lojas do Magalu. Deixa lá nas lojas. É, a loja lá em Orlando. A loja do Magalu lá em Orlando. Eu vou sair daqui lascado, mano. Eu tenho certeza que eu vou levar alguma coisa. Mas eu tenho que ver. Vamos olhar, vamos olhar. Vamos escolher session public. Tô só, velho. Fala pro Cauê que é pra botar no cenário do dessa. Pronto, exatamente. Vou levar, vou colocar lá. Não, parou, parou! Lourdes, olha só. Aqui é meio difícil. Tu tem que escolher as tuas batalhas na hora de comprar as paradas. Certo. E aí eu vi uma oportunidade. Que tudo é oportunidade. Certo. A oportunidade é promoção. Promoção? Cadê? Isso aqui é um acetato original do Piu Piu. Caraca. Aqui, ó. Original com background. 2.995. Dólares. Dólares. Mais 40% off. 40% off. Eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Pelo desconto, Lourdes. Ah, mas vou mostrar aqui pra vocês então, ó. Aqui eu quase gastei aqui, ó. Mano, olha isso aqui, mano. Os acetato original da animação do Superman. Nossa. Olha isso. E aí, você vai indo pros lados, tem tudo. E aqui, mano, tem a do Super Choque. E eu dou choque no seu sistema. Olha isso. O Lourdes. 325. É, eu cogitei, eu cogitei. Não vou mentir, não. Olha isso. Cadê as donations, Chet? Aí, Chet, cara. Olha isso, cara. E tem várias aqui que tá no lápis, né? Aham. Ainda. Mas isso aqui é... Olha isso, cara. Uh. Puta. Isso é muito maneiro, mano. Tem algumas perguntas que eu posso te ajudar? Sim, sim. Pode... Você tem alguma pergunta específica? Pergunta pra ele se dá pra converter em real pra levar. Tá tão engraçado hoje. Sem assinatura, né? Não tá autógrafo. Não, não tá autógrafo. Ok. Mas eles são originais, né? Eles têm certificação na parte. Ah, certificação. Ok. Ela tem certificação de original, né? Olha esse do Scooby-Doo. Olha esse do Scooby-Doo. Na moral. Aqui, ó. Tem a camada do acetato na frente deles e o fundo. 850 dólares. Nossa. Mas isso aqui é o que eu falei. Você tem que imaginar isso. Você tem que imaginar isso. Ah, eles têm do Batman. Que pena, Lu. Não vai levar. É, não vou. Se tivesse assinado, você levava. Ah, Lu. E o Dennis Cohen nem tá por aí. Porque você pode levar pra ele autografar também. Mas é legal isso. Porque eu enxergo isso daqui como uma peça de arte mesmo. Pra você deixar na sua casa. Tá ligado? Lá. E pegar o autógrafo do artista, mano. Que isso aqui é história, né? Muito massa. Muito massa. Mas é, não vou gastar meu dinheirinho aqui, não. Já gastei aqui, já, ó. Oh, eu tenho isso. Você tem isso? É isso no original? Sim. Eu tenho a mesma coisa. É o primeiro no Brasil. Essa é a edição brasileira. Essa é a edição brasileira. E essa é a edição. Oh, não. Por que? Eu tenho isso na minha mesa. Ah. O meu está caindo, mas... Em anos 80? Sim. Isso é o que nós tínhamos. Sim, sim. Isso é muito louco. Esse formato mais pequeno com um monte de outros. Eu adoro isso. Sim, nós temos um signo de Stan Lee Spider-Man na frente. Ah, realmente? Sim, é 495. Você não quer? 595? Sim. Eu vou te mostrar. Ele tem um assinado pelo Stan Lee. Oh, animação dos anos 90, mano. Ele assinou muita coisa conosco. Nós temos um sharpies. Essa é uma foto dele. e eles vêm com certas. Nossa. E tem 495 na porta. Você tem uma foto ali. Sim, você tem uma foto ali. Fala pra ele. Eu vou dar a versão do Brasil e ele me dá essa daí. O Brasil? A versão do Brasil. Oh, eu vou. A versão do Brasil. A versão do Brasil. Em casa. Iron Studios. Olha as peças que eles fizeram. Alex Ross Room. A gente acabou de ver lá no stand lá. Eles já estão... Olha lá. Se o Marcelo te der uma dessas, tu vai recusar? Não. Aí não tem como, né? Os caras só querem ver fogo no parquinho. Nossa, tá muito maneiro isso aí. Pera aí, me explica uma coisa aqui. Como é que o Seacroft tá sold out e o Wolverine não tá? Vocês fizeram mais Wolverine. Azaghal ficou... Porra, não é possível. O gatilho. Não tem Banshee, não? Vamos lá, Marcelo. Vamos lá pra nossa lista do ano. Mais uma San Diego. Olha a Iron. Iron tá bonita demais. Aqui super central, no meio do corredor. A porta ali, ó. A porta ali. A porta ali. Exatamente. Então, vamos lá. Tudo que tá nessa vitrina aqui vocês acabaram de revelar na San Diego Comic Con. Na preview night, quarta-feira, a gente revelou aqui. Então, tudo que tá aqui é novo. Ninguém tinha visto ainda. Tudo em pré-venda, né? E a maioria tá em pré-venda já. Tem alguns itens que ainda não, mas a gente vai falando aqui. Vamos lá. Vamos fazer a nossa listinha de compras aqui. Começou com Tartarugas Ninja. Do filme de 90. Do filme de 90. Puta que foda demais. Nesse caso, o Michelangelo e o Rafael estão em pré-venda. Esses dois, mês que vem. Ah. Pra ajudar os colecionadores, né? Não compra tudo de uma vez. Ah, é. Não bate tudo de uma vez. Só um lava na carteira. É legal que tem a capinha da pizza aqui, ó. Detalhezinho, né? Ah, não. As bases da Iron estão muito fodas, cara. Muito legal. Muito maneiras. É Dominos mesmo ou tudo? Não, é tipo, é um dominó, né? Ah, tá lá. Pensei que você chegou com o seguinte. Mas é New York pizza. New York pizza. New York pizza, muito bom. Olha aí, temos Supergirl e o Batman. Cara, esse Batman. Número, o primeiro Detective Comics. É, é o Detective Comics 27. Foi a primeira aparição do Batman. E o legal é que ele tinha essa luvinha roxa, ó. Cara, ele tinha? Eu não lembrava disso. Ele tinha a luvinha roxa? É, a luvinha roxa e as orelhinhas do capuz dele. As orelhinhas pro ladinho que eu lembro. Exato, exato. O Coringa roubou? Será que tem um Lorde isso? Nossa, é. Pode ser. Maluco. Pode ser, fica a ideia. Esse é Nautens. Vocês já discutiram isso? Será? Olha quem tá aqui. Olha o Ed. Olha o Ed, cara. Tocando Masters of Puppets no alto do trailer aí. Cara, no alto do trailer. Esse vai vender que nem água. No mundo invertido. E aí do lado tem o outro Ed em homenagem ao Tucano, do Iron Maiden. Capa do Fear of the Dark. Olha aí. Galera sabe aí que eu sou fã de Iron Maiden e eu tava ansioso por essa peça. Foi linda demais. Olha aí, Tucano. Onda de presente que eu sou fã lá. Sempre fui muito fã. Ele vai adorar. Caraca. Ele é fã, ele é. Ele é fã, ele é fã. Sempre fui fã. King Grayskull, que é uma homenagem à versão que a Mattel lançou aqui em 2008, aqui na San Diego Comic Con, com a capa marrom e tudo mais. E é um 10, né? Um pra 10. Deixa eu botar a minha mão aqui, ó. Tá vendo o tamanho? Olha essa... É o trooper da horda lá, os caras do Hordak. Que trooper da horda, cara. Que eles estão no trooper do Hordak? Exatamente. Que supergirl. Foda, Marcelo! Agora esse esqueleto aqui tá uns culacho, cara. Esse aí, a gente fez um conceito original. Quem fez o conceito, inclusive, é o Rodrigo Didier, que é o artista que tá comandando a nossa arte do jogo do Ozob. E é incrível. Eu reconheci o imenso talento aqui, ó. Você vê assim. Isso aqui só pode ser coisa do Rodrigo. E é legal porque ele não é baseado em quadrinhos, animação, nos brinquedos, nada. A gente reimaginou o esqueleto inteiro aí, obviamente trazendo as características principais dele. Caraca, muito bom, muito bom. Temos aqui minicô do poderoso chefão. Exatamente. Ainda falta aprovar ainda, mas ó, a base pequenininha, mas olha o cuidado nos detalhes que a Iron tem. Que linda essa base, cara. E agora, novidade, vocês estão trabalhando com a NASA. Estamos trabalhando. Licença oficial da NASA. Exatamente. A NASA, eles liberam a licença, né, sem custo. Normalmente, com qualquer empresa, você tem que pagar um contrato. Um contrato, né. E depois royalties na venda. Royalties, é, claro. Você tá usando a propriedade intelectual deles e tal. A NASA não cobra nada. Não, eles já participam da aprovação de todo o processo. Eles só aprovam porque tem, né, a NASA aqui, né. Óbvio, óbvio. Então todos os detalhes do uniforme, a escolha da pose, enfim, tudo isso passa pelo crivo deles. E assim, a gente tá muito feliz porque a gente gosta muito da história, enfim. E é legal o detalhe, né, o visor do capacete ali, dourado, que ele é feito de ouro, né. Banhado a ouro. Caraca, que maneiro, cara. Pra refletir. Não na peça, né. Na peça não é banhado a ouro. Não, não. Pois é. Mas assim, originalmente. Mas eles fazem isso porque se eles estiverem sendo falados, se estiverem hypados... Exato. Se a NASA... Se existir uma discussão pública sobre a NASA, galera... Exato, exato. Quando for pro congresso, os caras tem uma boa vontade de votar a favor de... Exatamente. Aí aumenta a verba, eles conseguem fazer mais pesquisas e tudo mais. Agora vamos sair da creche com as crianças, né, as pequenininhas... Aham. E vamos pros adultos aqui, cara. Ó, isso aí é uma homenagem pro Fabio Yabu e pro Load. Aqueles que gostam desse visual aí. Batman, Superman, Alex Ross. Só isso. Exatamente. Caraca. Um pra quatro? Um quatro? É um pra quatro, exatamente. Tem em torno de cinquenta centímetros de altura, um pouquinho mais. O Superman já tá disponível pra pré-ordem no alienstudios.com.br. O Batman, mês que vem. Caraca, cara. E a gente vai ter, Alexandre, porque essa linha chama a trindade da DC. DC Trinity. Hum. Então falta a nossa querida mulher da velha. Vai ter, vai ter. Puta que foda. Olha aí. Caraca. Quem gosta aí de quadrinhos, gosta de Alex Ross, lembra bem dessas poses. Elas são bem clássicas aí. É muito foda. Muito foda. Essas peças de vocês estão fazendo sucesso naquele estado, né? Sim. E o mais engraçado é que as peças deluxe, que são essas completas, que obviamente elas são bem mais caras, elas são as que estão esgotando primeiro. Porque a galera quer ter a cena inteira, a maior parte de personagens possíveis, né? Sim. Porque, por exemplo, a versão regular desse aqui é só o Rafiki e o Simba. Ah. Então a galera quer ter todo mundo, né? Olha que bonito, hein? Eu poderia ser um cara muito brother e levar de presente para o Jirondi, filho. Mas eu não vou. Que filha da... Ai, que sacanagem. Aí, Júras. Olha isso, Júras. Vamos falar da nossa família, da nossa nova família que a gente está ganhando esse ano. Exato. O maior X-Men de todos os tempos aí, ó. Gambit. Gambit. 1,4. Nunca interpretado no cinema. Estão esperando ainda para pegar. Será? Será? Caraca, tá incrível. E ó, eu visitei a Iron, eu vi esse Gambit sendo pintado. Foi uma coisa incrível, cara. O legal é que a gente fez eles, normalmente a galera, a gente mesmo já fez X-Men na Sentinela, Sara de Perigo e tudo mais. Ah, sim. A gente levou eles lá para a Terra Selvagem, por isso que tem essa vegetação e tal. Ah, o cenário Terra Selvagem. Olha, lembrando, gente, 1,4 é grande o bicho. Olha a minha mão aqui. Ó, ó. É grande. É grande. Vamos para o que interessa aqui, ó. Primeiro, Arma X. É, esse é comics. Essa é a versão comics. É comics, né? Não é spoiler do filme. Fiquem tranquilos. Não, não é spoiler. Olha aí que foda. Devido ao sucesso da primeira wave de X-Men 97. Então, qual foi a primeira wave? Foi... A gente teve o Gambit, Ciclope e Wolverine. Aham. Tempestade, Jean Grey e Vampira. E agora vocês estão revelando a segunda wave, é isso? Exato. Começando aí com fera e jubileu. Aí a galera pode deixar nos comentários aí que a gente quer noturno, né? O que mais que a gente quer? O Bishop. Aham. Magneto. Aham. Tem muita gente ainda que a gente quer. Banshee? Alguém pede? Não, Banshee nunca nem... Nunca conheço ninguém que tenha me pedido Banshee. Nunca. Esse cara tá há muito tempo pedindo. Há muito tempo eu tô falando, cara. Só uma, só uma que o senhor fica. O Bush e a Aaron, você não faz. Me valoriza. Muito o que eu tô falando. Mas eu falo, o Magneto, você sabe que só existe um Magneto possível. Com a manga longa aqui? Não, cara. De sunga não é no X. Ah, o peladão. Vocês conseguem aprovar isso? Não conseguem? No X? De sunga no X. Não sei. Fala com o Ryan Reynolds, entendeu? Eu não posso falar isso. Pode ser que eu fale com o Ryan Reynolds. Isso é um bom pra... Olha, já existe jurisprudência. Existe, existe. Recente ainda. Recente. Tá vendo? Tem um... Tipo um arco aqui, assim. A do Wolverine tem um outro. Se você puser do lado... Ah, ela encaixa. Ela faz um... Faz um coraçãozinho, assim, ó. Ah, ela faz um coraçãozinho. Ah, é da Gurevita, porra. Tem que chamar o combo de Let's Fucking Go. Let's Fucking Go. Esse casalzão. Cara, esse... Casal do ano. É um dos maiores sucessos do ano nosso. É, e o legal é que como era uma peça comemorativa do filme, a gente fez ela numerada. Normalmente a gente não numera os 1 pra 10, né? Ah, ah, ah. Elas vão ser 3.500 peças apenas no mundo todo. Cara, o quê? E já tá sold out. Essa tá sold out já, né? Tá sold out? Nem adianta entrar em arestools.com.br, que não tem. Porra, por que que tô... Por quê? Acabou. O hype é enorme. Não tem como. Mas hoje, pra quem ficou sem essa aqui do Polinho, tem a opção deles sozinhos ali, separados. Atenção. Ai, tem o bebê Deadpool. São 3 em 1, né? Tem o Dog Pool, Baby Pool e o Deadpool. Olha aí. E tem uma peça do Wolverine ali, separado. Caraca, bro. Tem... Como é que é essa cabeça do Deadpool? Como é que era o nome? É o Head Pool. Head Pool? No caso, o Head Pool, a gente pode tirar. E se você não quiser deixar o Head Pool, você deixa só o Wolverine. E aí tem a versão dele com mangas e sem mangas também. Ah, você troca o braço? Troca os braços, exato. Ah, maneiro. Olha o bebêzinho. Olha o bebêzinho. Que bonitinho, cara. Olha aí, Lodão. Caraca, conheceu o Todd McFarlene depois de anos, mano. Caraca, é foda, foda, foda. Pô, cara, é muito importante aí. É o que a gente trouxe aí, ó, pra ele. A edição número 1 do SPAW, da Editora Frio Brasileira. Olha aí. E o caneta na motinha dele da McFarlene Toys. Muito foda. E aí, Todd. Eu vou traduzir para ele. Esse é o Lord Comics. Você é tão inspirador. Oh, bom dia. Ele comprou isso com esse primeiro pagamento na sua vida. Ele foi para McFarlene Toys, porque você é tão inspirador para ele. Oh, você diz ele, obrigado por nos suportar e nossa empresa. Eu só tenho uma carreira, porque as pessoas gostam. Oh, meu Deus, sim. Ele é tão fã. Número 1, é o publisher brasileiro. Obrigado. Isso é tão legal. Mas eu amo o outro pato. Parece que é o red e lar. Sim, muito. Eu tenho uma cura. Oh, muito tempo atrás. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Aí, Lu... Não, puta que pariu, cara. Olha aí a diferença. O cara conseguiu fazer o autógrafo nos dois, mano. É, minha amiga. Tá maluco. Ganhamos o dia já. Aí, Lu... Puta que pariu, cara. Tá maluco. Tá maluco. Então, teve outras coisas que aconteceram aqui. Coisas legais. A gente participou de várias ativações e painéis da Prime Video. Aham. A gente teve uma ativação que eles fizeram junto com um elenco de anéis de poder. Olha. Foi legal pra galera. Reencontrei o meu amigo Tristan. Olha que reencontro bonito. Foi bonito. Foi bonito. Ele lembrou de tudo. Ele disse. Ele descreveu e tal. Maneiro. Muito bom, Tristan demais. Armadura de barba. Armadura de barba. É disso que ele tá falando aqui. Pois é, os japoneses fazem um bigode. Aqui nós temos barbas. Cara, a armadura de barba é foda demais, hein? Das furatão gravado! Das farisei me bem! Todos os anéis de poderes. Os anéis do poder aqui. Tem poder, Azaghal. Tem poder. Tem poder. Os anéis tem poder. Olha os anões. Aqui é o rubizão. Olha o tamanho. Olha o tamanho da pedra. Olha o tamanho dessa pedra. Olha o tamanho dessa pedra. Tá bom. Do braço doceiro que faz sentido. Isso é o anel de poder de anão? Faz sentido. Faz? Puta que pariu. Foda demais. Olha isso. Olha aí, Azaghal, quem é a roupa do amigo. Ele tá aí. Ele tá aí. Ele tá aí? Ah, esse reencontro. Eu trouxe minha caixada. Cheguei de mãos vazias. Ah, poxa. Vai ao reino, tem que dar um presente pro reino. Você não é meu amigo. Mais uma vez, estamos na recepção de Anéis de Poder aqui em San Diego. De volta na média. De volta na média. Olha, cara. Tá bonito. Tá menos dado pra ver se tava bem salão de casamento. Dessa vez, tá maneiro. Aqui ó, as trevas. Lá é a luz. Legal. Ah, cara. Queria um hidromel. Ah, um hidromel? Ah. Ah, tem um bar aqui. Tem um bar. Vamos tomar. Olha aí. Olha aí. Amor Dorita. Amor Dorita. Amor Dorita. Muito bom. Caraca, compadre. Por favor, tá montando de A aqui, ô maluco. Ó, aqui é. Aqui é não, amigo. Eu bebo sim. Estou vivendo. Eu pedi um, o cara me deu dois. Tá Sachi de Mordorinha tá aí, cara. Sachi de Mordorinha. Tem gente que não bebe, está morrendo. Deve, Tristan, reuniado em San Diego. Sem caipirinhas. Não. Desculpa sobre isso. Mordorito. 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 E eu só tenho uma cerveja de água. Miqueira. Miqueira. Tristan, você mencionou que na noite nós estávamos juntos. Foi a primeira vez que você ouviu Samba em sua vida, certo? Foi a primeira vez que eu ouviu Samba. Foi a primeira vez que eu ouviu Samba. Foi uma experiência incrível. Muitas experiências do Brasil, né? Absolutamente. Oh, meu Deus. Aconteceu. Domingo, último dia de Comic Con. A gente falou load. Não se deixe enganar por esta carinha de anjo. Isso aí é um demônio. Só se vive uma vez. Vamos lá, vamos lá. Olha aí. É aqui, né? É super choque em português. É super choque em português. É super choque. Por que em inglês fica outra? No static, static é estática. Então é choque de estática. Parece um comercial de pilhas. E aí aqui, né? Tem vários, como vocês viram antes, né? Jovens Titãs. E aí eu combinei com a Thais, a minha esposa, que a gente vai escolher um para levar. Olha aí. De autorização. Ó. Temos esse. Esse é maneiro. Segura aí, Thais. Segura aí. Não deixa ninguém levar, não. Vamos ver a pré-seleção. Não. Nem olhei o preço. É isso aí. O Load está prendendo. O Load está prendendo na Azaghal. O Azaghal vai ficar orgulhoso de ouvir do Load. Nem olhei o preço. Nem olhei o preço. Que pena, Alô. Não vai levar. É, não vou. Ih, caraca. Quer levar tudo isso aqui? Não, isso aí é... Tá brincando. Aí. Isso aí... Não leva como uma brincadeira, não. Leva como uma autorização. Ah, não. Falou, tá falado. Eu tô indo embora, mano. Até engasguei aqui, ó. Tá engasguei. Caraca. Tá engasguei. Pô, Thais, você tá nervoso. Eu também tô na porta. Aí, agora o chat. E agora, Load. Tão. Tão. Ó, a gente tá bem aqui, hein. Ó, por mim... Tá olhando o preço agora. Tá olhando o preço pra caralho. É tudo igual. É, mas por mim... 300 reais. O de 350. Ó. Eu também gostei mais dele. Tá ligado? Não, tá maneiro. Não, tá maneiro. Tá maneiro. Eu gosto disso aqui, ó. Tá ligado pra caramba. É, eu também gosto disso daqui, que é... Eu não sei o que é. Lembrando que atrás tem um certificado, né? Certificado de autenticidade, exato. Então, ó. Acho que é esse daqui mesmo. Ae! Agora você passou. Passou no teste da Comic Con. Bem-vindo. 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 Vindo para o clube. Essa parte da minha vida... é chamada felicidade. Agora a gente vai fazer o Jabá da Mindstorm! Mas agora é isso, a gente veio ver Deadpool Wolverine aqui porque estreou. A gente tava aqui, a gente não deixa de ver o Jesus da Marvel, a esperança da cultura A gente veio com os nossos uniformes, né? Exatamente! Você que viu esse filme, você quer agora uma camiseta Deadpool Wolverine, você agora precisa! Você viu o legado, o respeito ao legado, cara, que foi esse filme e querendo guardar, são 5 estampas exclusivas de licenciados oficiais da Nerdstorm agora de volta ao universo jovem nerd, nerdstorm.com.br, tem um monte de outras coisas nerds lá. Se você não sabia, entra lá, dá uma olhada nessas camisetas que tá lindas demais! Garanta, garanta a sua! A gente não faz show de drone foda que nem o Kevin Feige fez aqui, mas eu vi, a gente não viu, a gente não viu, mas a gente viu o Kevin Feige sem boné no restaurante. É verdade! Vimos a careca do Kevin Feige! Coisa que só acontece na Comic Con! E a perguntinha Nerd da Semana, Azaghal! E a perguntinha, que camiseta você quer ver na Nerdstorm? A gente tava procurando isso daqui no Brasil e eu achava... Não tem no Brasil! Quem é que comprou o primeiro? Quem é que acabou comprando o primeiro? 15 dólares, tá? Nossa, que bom! E é o primeiro! Montou? Terminou? Não! A gente está indo em ordem! E ele se travou no sangue! Mas aí você não pode comprar outros? Nossa regra! É que foi a regra que a gente criou! Pra não gastar muito, né? Tchau, tchau!